Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confiram as novidades Música O mercado de motocicletas continua reagindo bem no Brasil O Range Rover Sport SVR foi estrela no filme de James Bond Operadores de ônibus rodoviários podem alugar os ônibus da Volvo Nissan X-Play é a primeira edição especial limitada do SUV da Nissan Chevrolet comemora 500 largadas na Stock Car em 42 anos de história E Ricardo Maurício e Gabriel Casagrande saem vencedores da prova de Goiânia Tudo isso você confere no programa Bahia Motor O mercado de motocicletas continua reagindo muito bem no Brasil Em agosto cresceu 30,2% Vejam a reportagem No último mês de agosto, as fabricantes de motocicletas do Polo Industrial de Manaus Produziram 123.722 unidades De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas Ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares a Abraciclo O volume é 30,2% superior ao registrado em julho E 25,8% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado Esse foi o segundo melhor resultado do ano Ficando atrás apenas de março Quando saíram das linhas de montagem 125.556 motocicletas Para a Abraciclo, os números comprovam a retomada do setor E o esforço para atender aos consumidores No acumulado do ano, foram fabricadas 787.610 motocicletas Alta de 33,8% na comparação com o mesmo período de 2020 Segundo dados da Abraciclo, esse é o melhor resultado Para os oito primeiros meses do ano, desde 2015 Quando a produção totalizou 913.972 motocicletas No mês de agosto, foram licenciadas 102.463 motocicletas Retração de 9% na comparação com julho E alta de 6,8% em relação ao mesmo mês do ano passado Com 50.392 unidades, a Street foi a categoria mais emplacada Esse volume corresponde a 49,2% do total do mercado Em segundo lugar, ficou a Trail Com 20.207 unidades e 19,7% do mercado Seguida pela Motoneta, com 14.073 unidades e 13,7% Em agosto, que teve 22 dias úteis A média diária de vendas foi de 4.657 motocicletas Esse volume é 9% inferior ao registrado no mês anterior Que contou com o mesmo número de dias úteis Na comparação com agosto do ano passado Que também teve 22 dias úteis Houve alta de 6,8% De janeiro a agosto, foram emplacadas 732.155 motocicletas O que corresponde a um aumento de 37,8% Na comparação com o mesmo período de 2020 As exportações de motocicletas caíram em agosto Foram embarcadas 5.607 unidades Retração de 7% em relação a julho Na comparação com o mesmo mês do ano passado No entanto, houve alta de 8,5% Segundo dados do Portal de Estatística de Comércio Exterior Os Estados Unidos foram o principal mercado Com 1.924 motocicletas e 29,7% do volume total exportado Em segundo lugar, ficou a Argentina Com 1.876 unidades e 29% do volume exportado Seguida pela Colômbia com 1.512 motocicletas e 23,4% No acumulado do ano, as exportações somaram 37.893 unidades Alta de 88% na comparação com o mesmo período de 2020 Hoje no quadro Carro de Cinema Vamos mostrar o Range Rover Sport SVR em ação No filme de 007, Pura Adrenalina O SUV Premium Range Rover Sport SVR Fez a estreia de sua versão limitada Carbon Edition No mercado brasileiro em agosto E agora chegou a hora dessa família de carros De alta performance esportiva estrear nas telas do cinema O modelo participa intensamente de várias cenas do filme 007 Sem Tempo para Morrer Que estreia esse mês nas telas dos cinemas A montadora divulgou algumas cenas dos bastidores da gravação do filme Onde o Range Rover Sport SVR aparece em cenas intensas em alta velocidade Unindo manobras especiais e sofisticação O veículo saiu das estradas para perseguir James Bond E demonstrar todo o seu potencial off-road nos últimos bastidores do filme Foram usados dois Range Rover Sport SVR nas filmagens Ambos na cor Asia Green Equipados com rodas de liga leve Narvin Black de 22 polegadas E detalhes do pacote opcional de fibra de carbono A versão inclui paralamas dianteiros, para-choques inferiores, grelhas e capas de espelhos Feitas com fibra de carbono brilhante Além de capô com saída de ar Também do mesmo material leve E com acabamento na mesma cor da lataria do veículo O Range Rover Sport SVR leva o desempenho de luxo a novos patamares Com extrema potência, alto controle e velocidade Sua dinâmica de direção aprimorada Apresenta um potente motor V8 Supercharger De 575 cavalos de potência E capacidade de aceleração de 0 a 100 km por hora Em 4,5 segundos Com velocidade máxima de 283 km por hora Essa performance torna o Land Rover mais rápido de todos os tempos Título comprovado quando o veículo bateu o recorde da Ferrari Na emblemática estrada de Tiananmen, na China Outro item diferencial dos SVRs Que contribuiu para o alto desempenho nas cenas off-road Em 007 sem tempo para morrer Foi a suspensão especialmente ajustada A sequência de perseguição colocou o SUV de luxo Desenvolvido pela equipe da Land Rover no meio da ação O time por trás desses momentos eletrizantes Foi liderado pelo supervisor de efeitos especiais E veículos de ação Vencedor do Oscar Chris Colbold E pelo coordenador de acrobacias Lee Morrison Para Morrison, o Ranger Rover Sports SBR Foi a escolha perfeita para o trabalho Pois sua robustez permitiu filmar tudo de verdade Sem precisar usar animação gráfica para as manobras Operadores de ônibus rodoviários Ganham da Volvo a opção de aluguel Através de um leasing operacional Vai facilitar o mercado A Volvo está apresentando uma nova modalidade financeira Para os operadores de ônibus rodoviários É o leasing operacional Modelo parecido com oferta de locação E assinatura de veículos Com esse modelo, os operadores podem colocar os veículos Na estrada sem qualquer investimento inicial Pagando apenas uma parcela mensal Utilizando o ônibus por um período pré-determinado Entre 36 e 60 meses Podendo devolvê-lo ao final do contrato Segundo a Volvo, essa é uma modalidade Com diferenciais bastante competitivos E que incorpora um pacote de serviços Como despachante e manutenção Que é inédita para o segmento de ônibus rodoviários De passageiros, turismo e fretamento A Volvo fará inicialmente Uma oferta limitada de veículos Nesta modalidade Neste modelo, o transportador Não precisará fazer o desembolso de capital Para investimento inicial Na compra do veículo Ele receberá um ônibus completo de imediato Pronto para rodar E passar a pagar um valor mensal Pelo período do contrato acordado entre as partes Os serviços agregados Como a manutenção, tacógrafo, despachante E até gestão de frota São definidos de acordo com a operação De cada transportador sob medida Além de não necessitar investir na aquisição do veículo O transportador tem o benefício De poder escolher o que fazer ao término do contrato Devolver o bem ao banco Volvo Ou ofertar uma proposta de compra E permanecer com o veículo definitivamente Este é um sistema financeiro Que garante benefícios para ambas as partes E contribui de forma significativa Para a operação de transporte No momento em que o transportador Tem dificuldades para fazer Um investimento inicial maior Na compra do veículo Também permite que este operador Direcione seus esforços exclusivamente Para a sua operação de transporte De passageiros Deixando com a Volvo A manutenção e outros serviços O serviço é exclusivo Para ônibus rodoviários pesados Como os chassis B420R+, E B450R+, Recentemente lançados pela marca Eles chegaram ao mercado Com uma nova geração Da transmissão iShift E a aceleração inteligente Duas tecnologias que juntas Garantem até 5% de economia Em combustível Dependendo da rota Os chassis também tiveram Aprimoramentos nos sistemas De segurança ativa E de conectividade Com novidades no app Volvo Bus Connect Os novos ônibus São destinados para rotas extensas Que usam versões Double Decker Duplo Piso E Low Driver Posto do motorista Rebaixado no primeiro piso Para viagens de 400 km ou mais Podem ter configurações De eixos 6x2 e 8x2 Com motorizações De 420 cavalos E 450 cavalos O novo Nissan Kicks Acaba de ganhar Sua primeira série especial Com edição limitada Chegou o Nissan X-Play Vamos conferir? Pouco mais de 6 meses Após chegar ao mercado Com muitas novidades de estilo Segurança e conforto O novo Nissan Kicks Inova mais uma vez O crossover Ganha sua primeira série especial Com edição limitada O Kicks X-Play Com visual diferenciado E itens exclusivos Para o mercado brasileiro A Nissan vai produzir Mil unidades do Kicks X-Play Em seu complexo industrial de resende No estado do Rio de Janeiro E elas começam a chegar Às concessionárias No início de outubro O modelo será oferecido Em combinação de duas cores exclusivas Branco Diamond Perolizado Com teto vermelho A assinatura do nome Da edição limitada Estará na soleira das portas Acima da placa Na tampa do porta-malas E nos bancos dianteiros No teto Um aerofólio esportivo preto Foi desenhado especificamente Para a novidade O estilo da traseira É complementado Com adesivos na parte superior Das colunas C Ainda no exterior Acabamento em vermelho Foi aplicado nos retrovisores E como a Nissan costuma fazer Em suas edições limitadas A numeração da unidade Fica indicada Na grade dianteira cromada Também na cor vermelha Outras exclusividades Do Nissan Kicks X-Play Estão no interior São vários detalhes De acabamento em vermelho Em lugares como As saídas de ar A base do volante E as costuras duplas Do painel Do apoio de braço E dos bancos Com acabamento sintético Em preto e cinza Entre os equipamentos de série O novo Nissan Kicks X-Play Vem com entes de série Como Carregador sem fio para celular Tela de abertura especial Que remota A edição limitada No multimídia Nissan Connect Com tela sensível Ao toque de 8 polegadas E rodas aro 17 Com acabamento Em preto brilhante As listas de itens de fábrica Completam-se com Equipamento já consagrado Na linha do crossover No interior Há itens como Chave presencial inteligente IK Botão de partida do motor Painel de instrumentos De 7 polegadas Em alta definição De imagens E bancos dianteiros Com tecnologia Gravidade zero O modelo também tem Abertura e fechamento Das portas E fechamento dos vidros Por controle remoto Ascendimento inteligente Dos faróis Comandos no volante De áudio Do telefone E do piloto automático Direção elétrica Faróis dianteiros Com sistema Follow me home Em termos de segurança A série limitada Do crossover Vem com 6 airbags Alerta de cinto De segurança Destravado Frontal E traseiros Controle de tração E estabilidade Luzes de condução Diurna Sistema Isofix Para cadeiras De crianças Freios ABS Com controle eletrônico De frenagem E assistência De frenagem E mais ainda Sistema inteligente De partida Em rampa Travamento central Automático Das portas E do porta-malas Com veículo Em movimento Além de muitos Outros equipamentos Além das mil unidades Para o mercado brasileiro Serão fabricadas Mais 350 unidades Que vão ser exportadas Para Argentina E Paraguai O novo Nissan Kicks X-Play É equipado Com a segunda geração Do moderno motor HR16DE 1.6 De 16 válvulas Ele desenvolve 114 cavalos De potência máxima A 5.600 Rotações Por minuto Esse motor Também produzido Na fábrica da Nissan Em Resende No Rio de Janeiro Garante baixo Consume de combustível E performance Surpreendentes O câmbio É o consagrado X-Tronic CVT De última geração Com modo esporte Que atua de forma Eficiente Graças ao projeto Do carro Que tem Menor peso Da categoria E A aerodinâmica Eficiente Uma história longa E repleta De sucessos A Chevrolet Comemorou 500 largadas Na Stock Car Ao longo De 42 anos Que linda História Vejam Opala Ômega Vectra Astra Sonic E Cruze A linhagem Da Chevrolet Na Stock Car Pro Series É longa E repleta De sucesso Marca Que impulsionou A fundação Da categoria Em 1979 A Chevrolet Foi pioneira Com o Opala O modelo Mais longevo Do principal Campeonato Do automobilismo Na América do Sul 42 anos Depois A marca Continua Sua participação Com o Cruze Carro Que é o atual Campeão Da Stock Car Pro Series Com o piloto Ricardo Maurício No último No último domingo No último domingo Em Goiânia A Chevrolet Comemorou 500 largadas Na categoria Que reúne Estrelas Internacionais E os principais pilotos Do esporte a motor brasileiro Com seis modelos Com seis modelos diferentes A Chevrolet Venceu 32 Dos 42 títulos Colocados em disputas Até 2020 Para a Chevrolet O marco De 500 Corridas Realizadas Simbolizam Uma trajetória De compromisso Com o automobilismo Brasileiro E de parceria Com a Stock Car A ligação Da Chevrolet Com as corridas De automóveis É quase centenária E vem desde A criação Da empresa Um dos fundadores Da marca Louise Chevrolet Era projetista Mecânico E piloto O Opala Foi o modelo Base da Stock Car Em sua fundação A primeira corrida Aconteceu No dia 22 De abril De 1979 No autódromo De Tarumã Na Grande Porto Alegre Com vitória Do paulista Afonso Giafone Júnior A prova Já reunia Um valoroso Grupo de jovens Que se tornariam Ídolos Através da Stock Car Era os casos De Raul Boese O que dali Seguiria O caminho Da Fórmula 1 E os futuros Campeões Paulo Gomes Alencar Júnior E os irmãos Afonso E Zeca Giafone O reinado Do Opala Durou até 1993 Considerando Quatro anos No qual foi base Para o protótipo Opala O próximo modelo A ingressar Na Stock Car Foi o Omega Um grande sucesso Da Chevrolet Que permaneceu Como carro base De 1994 De 1994 A 1999 A seguir Veio Vectra Modelo que foi sensação Da categoria Em dois períodos De 2000 A 2003 E depois De 2009 A 2011 Ao todo O Vectra Competiu Na Stock Car Pro Séries Por sete temporadas Sendo o segundo modelo Mais longevo Da história Da categoria Entre as duas fases Do Vectra O modelo Astra Disputou E venceu Corridas De 2004 A 2008 O Sonic Entrou na pista Entre 2012 E 2015 Sendo substituído Pelo atual campeão O Cruze A partir de 2016 Ao final de 2022 O Cruze Empatará com Vectra Como o segundo modelo Mais longevo Da Stock Car Com sete temporadas Perdendo apenas Para o fundador Da categoria O Opala Que soma Doze campeonatos Ricardo Maurício E Gabriel Casagrande Fazem história Na nona etapa Da Stock Car Disputada No anel externo No autódromo De Goiânia Disputa No anel externo Do traçado De Goiânia A nona etapa Da Stock Car Pro Séries Teve pelo menos Dois grandes nomes Ricardo Maurício E Gabriel Casagrande Ricardo Foi o primeiro A vencer as duas provas De uma etapa Desde a estreia De este formato Em 2014 E Casagrande Piloto da nova geração Que assumiu A ponta da tabela Pela primeira vez Em sua carreira Na categoria Vale destacar também Tiago Camilo Que perdeu a vitória Para Maurício Por apenas Dez milésimos De segundos O equivalente A apenas 50 centímetros De pista Isso depois De terem competido Durante 75 quilômetros De prova Foi a chegada Mais apertada Da história Da Stock Car Ricardo Maurício Cravou outro recorde É o único piloto Da temporada Com 100% De aproveitamento Com seu Chevrolet Cruze O atual campeão Cravou a pole Conquistando Dois pontos Venceu a corrida Número 1 Mais 30 pontos E também A prova Complementar Mais 24 Totalizando 56 pontos Até então O maior pontuador Vinha sendo Rubens Barrichello Com 92% Com um total De 52 pontos Isso na quarta etapa No Autódromo Velocita Na primeira prova Ricardo Maurício Largou da pole E manteve Um ritmo superior Até o final Vencendo Depois de disputas Com Alan Codair Cruze E Ricardo Zonta Toyota Corolla Que completaram O pódio Nesta ordem Paralelamente O líder do campeonato Daniel Serra E o vice Gabriel Casagrande Travaram Uma disputa Particular Pela ponta Da tabela Mas ambos Com muita dificuldade Casagrande Chegou em 14º Um resultado Modesto Mas Serra Ficou ainda Mais atrás Terminou em 18º O que fez A diferença Entre eles Escair De 6º Para 2 pontos A favor De Serra Todos Sabiam Que na segunda Corrida A dupla Deveria Decidir Quem sairia De Goiânia Na frente Da classificação E foi O que aconteceu Enquanto Casagrande Escalou Do 14º Lugar Para o Terceiro Serra Levou Uma batida Nas primeiras Voltas E abandonou Uma corrida Pela primeira Vez Na temporada Com isso O campeonato Passou a ter Em Casagrande O novo líder Com 16 pontos De vantagem Sobre Daniel Serra Ricardo Maurício Venceu a segunda Prova Em uma chegada No mínimo Espetacular Com ele E Thiago Camilo Ultrapassando O então líder Gabriel Casagrande Já na reta De chegada Os resultados Do final de semana Recolocaram Ricardo Maurício Na briga direta Pelo título Com a vitória Na etapa De sábado E as duas No domingo Ele subiu Do décimo Para o quarto Lugar Passando a somar 231 pontos Rubens Barrichello É o terceiro Colocado Com três pontos A mais A Stock Car Pro Séries Prevê Para este ano Mais três etapas Ou seja Seis largadas Com um total De 168 Oito pontos Em jogo Deixando a disputa Pelo título Totalmente em aberto O próximo compromisso Será no dia 24 de outubro No Velote Itá Valendo Pela décima etapa E é isso aí O programa Bahia Motor De hoje Fica por aqui Mas não se esqueça Que temos Encontro Marcado Na próxima semana No mesmo horário Tchau, tchau Tchau